Não tem aquela combinação de resultado, conhecer os outros, conhecer também outros placares. Autorizou, começa Rafael Traci, tá valendo o primeiro tempo. Isso de jogo, pode arriscar alguns chutes pra ver se atrapalha ali a visão do goleiro. Vem o Criciúma lá pelo lado esquerdo, cruzamento, a bola sobrou, dentro da grande área, batida pro gol, espalma Igor! Chute da direita, foi do Christopher, a defesa do goleiro Igor Bom. Tenta a saída dela, passe pelo alto, tenta chegar ali pelo lado direito com o Thales, briga pela bola, ganhou do Helder. Thales, cruzamento na área, sobrou no chão e o Augusto marca a penalti! Penalidade máxima pro Havaí! Rafael Traci marca a penalti! Em cima do Lucas Silva. Caminha lentamente na perna direita, Robinho, olha atentamente pro gol, batida dele! Defendeu o Gustavo, rebote pra fora! Defesaça do Gustavo! Pega o penalti do Robinho! Bola no canto direito, o Gustavo voou! Voou pra fazer a defesa, defendeu espetacular do rebote, a zaga tirou! Natália Santana gostava muito bem na bola, fez a defesa! Bola rasteira! Balança, Marcinho, passe de cacanhar pra Welder, cruzamento lá na área, sobrou de primeira batida pra fora! Chute do Fabinho! Jogada do Criciúma pelo lado esquerdo do Marcinho, depois com o Christopher! O Criciúma vem tramando também, faz o segundo gol, 2x0 o Brusque! O Criciúma desce, domina ali na direita, Christopher abre o bom passe, Claudinho é batida pro gol! A defesa do Igor! Perdendo o pênalti, então vai lá! Vem o Havaí, dentinho, puxa na perna esquerda, batida pro gol, bola por cima! Eu acho que os dois sentiram, no caso... Christopher na bola! Perna direita nela, cruzamento, desvio contra pra fora! Oh, meu querido! Você pro outro lado, ele desviou contra, quase que enganou o goleiro Igor Bão, olha lá! Não dispara em velocidade, pelo meio com o Christopher! Botou a bola à frente, abriu pela ponta, dominou, Fabinho fez a finta, protegeu, bateu pro gol! Nas mãos do... Ele circula, faz o giro pra cima da marcação, saiu a tabela com o Vitinho, dominou o dentinho, bateu de primeira em cima da zaga! Ela volta, Fabrício tentou bater de novo, explodiu na zaga, tem o rebote, é batida pro gol! Golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Criciúma, as bolas de fora seriam ótimas opções e foi justamente, teve um bom espaço, Giva finalizou pra abrir o marcador na ressacada 1x0! Vem de novo o Havaí, o chute para o gol! Gol! Gol do Havaí! Robinho, camisadas, o nome da emoção! E pode dar meio gol para o Dentinho! Tem falta ou cresceu uma? Jogada ensaiada, Italo Melo tocou para trás, cruzamento lá no anel de cima, de cabeça, Lota Vivo, toque de cabeça, defesaça do Igor, deu o rebote! Gol! Gol! Do Criciúma! Léo Costa, camisa 5, o nome da emoção! O perigo aumenta! Cobrança veio, ensaiada na entrada grandeira, batida em primeira! E espalma Igor! Tem o rebote e para o gol! Gol do Criciúma! E o gol do Criciúma!